Nesse assunto de raça, tem um amigo que vira e fala Ah, eu sou descendente europeu, eu sou descendente asiático, eu sou descendente índio Eu viro e falo, eu sou preto Pronto, cai um clima de tristeza na conversa Alguém me olha com um olhar de piedade E fala Ô Tiago Não fala isso não Você não é preto não Você é moreninho Gente, qual o problema de ser preto, gente? Tem um problema, preto tá sempre no lugar errado, na hora errada Por que que na origem do mundo a negaiada não subiu pra Europa? A gente ia estudar, ficar instruído, descia, descobrindo os continentes, chegava na África O que que ia ter na África? Um tanto de branco sem instrução O que que a gente ia fazer? Escravizar todo mundo Não ia ser escravidão, ia ser esbranquidão E a gente não poderia, tranquilo E vamos concordar Tem uns negão enjoado, né? O cara tem 15 tatuagens, já teve malária e tá com a pressão alta E vai doar sangue Não aceita e sai invocado O outro tá parado em fila dupla, chega um guarda de trânsito Pede pra ele sair e não multa Ele vai embora, bravo, não me multou porque eu sou preto Acho que eu não tenho dinheiro, que eu moro na favela Tudo é porque ele é preto, né? Agora, tô falando isso, mas tem um outro lado também, Ana Tem um outro lado também Por que que toda associação com preto é ruim, gente? Morreu alguém é luto Qual a cor do luto? Preto Virada de ano tá chegando e você quer paz? Usa branco Dinheiro? Amarelo Paixão? Calcinha vermelho Ninguém fala de preto pro bem Sua vida tá ruim, como é que você fala? A coisa tá preta Você tá numa reunião, ficou tudo entendido, tá tudo claro Não ficou entendido, tem algo obscuro Eu fiquei procurando alguma coisa que fosse ruim e não usasse o preto Eu só achei uma Que é quando a gente esquece alguma coisa que a gente fala Ops, tem um branco E piora Você vai falar mal de alguém É denegrir Te faz uma pergunta Você não tem uma resposta positiva Você tem uma negação Se você não paga o imposto, você tá só negando É tudo negativo Ah, pelo amor de Deus, né? Ah Bobagem, isso é bobagem Por que que a Tia Elina Jolie tem os lábios carnudos e eu sou negão bem surto? Não dá pra entender isso, não Ah Agora Preconceito é bobagem, qualquer tipo Qualquer tipo Então pra lutar contra o preconceito racial Vamos parar de jogar sinuca Sinuca é o jogo mais preconceituoso que existe Afinal de contas, todas as cores tem um par Menos a preta e quem mata todo mundo é a branca Isso é muito preconceituoso, gente Muito Agora Conselho, conselho Pra melhorar a vida, a gente tem que ter bom humor, gente Lutar contra isso com bom humor Teve um dia que eu tava vendo um filme romântico com a minha esposa Em determinado momento do filme, o cara olhou pra namorada e disse Amor Fala que eu sou um pássaro O cara falou isso e minha esposa riu Eu falei, o que foi amor? Por que que você tá rindo? Ela riu Não fala, por que? É um filme romântico? Sabe o que que é, Tiago? É que eu imaginei se fosse você Me pedindo pra falar que você era um pássaro Eu ia falar que era um urubu Vocês acham que eu apelei, gente? Eu não apelei, é bom humor Eu olhei pra ela e falei, você tá certo Afinal, urubu come qualquer carneça mesmo Agora, pra finalizar Toda essa mensagem Que tudo isso aqui que eu tô falando de raça É pra deixar uma mensagem Raça branca, preta, amarela, azul Vamos esquecer isso, gente Vamos combinar que a partir de hoje É todo mundo da raça humana Uns humanos de pilililu pequeno Uns humanos de pilililu grande Mas todo mundo humano Gente, muito obrigado Tchau